Por que que todo mundo é apaixonado e tem vontade de fazer o finalzinho deste solo da música Sultans of Swing do Dire Straits? Eu vou provar pra você que não é difícil e você vai conseguir fazer passo a passo seguindo a tablatura. Eu vou fazer lentamente porque isso aqui são repetições e você não precisa saber tocar muito violão pra poder fazer um solo desse não. Basta que você estude da maneira correta da forma que eu vou lhe ensinar aqui. Preste atenção e vai dando pausa no vídeo, ok? Agora você vai posicionar o seu dedo aqui, o dedo 1 pressionando a primeira corda e a segunda corda na décima casa e o dedo mindinho aqui na primeira corda na décima terceira casa. Você vai dar um toque na primeira corda na décima terceira casa com a paletada pra cima e você liga, né? Você vai ligar assim. Como que você faz essa ligação de uma nota com a outra? Você vai dar um toque e vai pressionar o seu dedo pra baixo, arrastando assim, ó. Pronto! Aí vai sair o som da primeira corda aqui na décima casa. Desse jeito, ó. Agora você dá um toque na segunda corda na décima casa. E desce pra décima casa na primeira corda novamente. Pronto! Você só fica repetindo isso aqui, ó. Quatro vezes, ó. Agora, quando você for começar novamente, você deixa esse dedo aqui pressionado aqui e o dedo mindinho nessa posição. Você só vai mudar esse dedo aqui, ó. E colocar aqui na décima primeira casa na segunda corda. E você vai fazer o mesmo processo. Bate na primeira corda na décima terceira casa. Aí você arrasta aqui, ó. Pronto! Com a primeira corda. Aí toca nessa nota aqui, ó. Na décima primeira casa, na segunda corda. E dá um toque na primeira corda na décima casa. Aí fica assim, ó. Aí você repete quatro vezes. Você fazendo quatro vezes aqui, aí você já muda com esse mesmo formato vindo pra cá, ó. Aí o dedo mindinho já fica aqui na décima quinta casa na primeira corda. Aí esse dedo um aqui na décima segunda casa, pressionando as duas cordas. E esse dedo dois aqui, ó. Na segunda corda, na décima terceira casa. E você faz o mesmo processo, só que agora oito vezes, ó. Já foi uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pronto! Aí você começa o ciclo todo novamente. Então eu vou fazer aqui, sem parar. Quatro vezes aqui, quatro aqui, e quatro e oito aqui. Vamos lá? Vamos lá? Aí você começa tudo de novo, ó. Pronto, é só isso aí. 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 E aí